Fala aí galera, hoje da pesca aqui é o primeiro do dia e aí você sai né? Na massinha deu bom hein? Quero, por gentileza Na massinha não falhou agora não E soltou Soltou cara Tambazinho saindo aí Vê se não atira né? Que hoje tá zica Vê se não atira Não mamãe, por uma hora que você vier se passar aqui assim Não 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, finalzinho do dia, anteninha, mais um. Marci, vai lá no carro, vai te falar, vai lá. E aí, vai lá no carro, vai lá no carro, vai lá no carro, vai lá no carro. E aí, vai lá no carro, vai lá no carro, vai lá no carro, vai lá no carro. E aí, vai lá no carro, vai lá no carro, vai lá no carro. Eu vou entregar para você o nosso panfleto lá, que você vai mandar para a gente. Beleza, filma ele, rapidinho. Estou sim, moço. Olha o tamanho desse peixe, moço. E aí, galera, maiorzão do dia aí, ó, que saiu. Fazer a soltura do bichão agora. Moço. Fazer a soltura do bichão agora. E aí, vamos lá. Obrigado.